É isso aí pessoal, boa tarde Chegou essa Tigua R-Line pra gente A gente vai fazer polimento detalhado Revestimento Parte de vitrificação Vamos fazer nela Tá bem danificado A gente vai chegar num negócio bem legal É isso aí É isso aí É isso aí Bom dia pessoal Hoje a Tiguan finalizada Vou mostrar um pouquinho mais aí pra vocês Lindo que ficou o carro Ainda tá no processo de secagem Ainda do vitrificador O carro tá impecável Olha aí, olha que lindo Perfeito Pai no F1 Status Olha que legal hein Feito as portas Sub Olha o som do carro Vou ouvir um pouquinho E aí eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharem Pessoal, hora pra finalizar o porta-mão O que é isso aí? Os divisores de alimentação Os divisores de alimentação O certificador Processador E Bateria extra O carro foi inteiramente tratado Porta-malinha bem quente A gente não queria ocupar tanto o porta-mala E é isso aí Valeu 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí